Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabres ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. E bom, manos, pra começar eu quero explicar alguns motivos aí do Fortnite chinês estar sendo removido. Acredito que nessa altura muitos já devem saber que muito em breve é o Fortnite lá da China, que é uma versão um pouco diferente, bem diferente na verdade, do Fortnite que a gente joga e tudo mais, por conta de leis lá na China, vai ser completamente removido, excluído. Então a galera que joga na China não vai mais poder jogar Fortnite, simples assim. E olhem só que interessante, eu encontrei num tweet aqui feito pelo Embananeiro, o Banana Maneiro, que ele explicou alguns motivos do porquê o Fortnite chinês está sendo removido e eu acho bem interessante compartilhar com vocês, são informações que acho que muitos não devem saber. Olhem só, recentemente foi anunciado o fim da versão chinesa do Fortnite, o motivo? Três anos de puro prejuízo. Aí você se pergunta, como um jogo tão famoso e cheio de parceria pode ter tanto prejuízo assim? Devido a diversas restrições na China, os desenvolvedores precisam adequar seus jogos para rodar no país ou até criar versões separadas, como nesse caso. Então ele vai explicar alguns motivos do porquê vai ser removido, causou prejuízo para a Epic Games do Fortnite chinês durante todo esse tempo, já que lá eles fizeram muitas mudanças para se adequar às leis chinesas, tá ligado? Olhem só, gameplay. Muitas das diferenças na jogabilidade são para incentivar os jovens a não ficarem muito tempo jogando. Então caso você faça uma quantidade suficiente de eliminações na partida, aparece uma opção de quitar e ainda contar como vitória aí na sua carreira, tá ligado? Então você, sei lá, fez 10 kills, você pode quitar e conta como vitória, né? Tipo um negócio meio zoado. Caso a partida dure mais de 20 minutos, todos os jogadores vivos ganham, ao invés de só precisar sobrar 1, como todo mundo conhece. Também depois de 90 minutos de jogatina, 3 horas no final de semana, você recebe menos XP e não pode mais completar suas tarefas, aparecendo uma mensagem na tela incentivando a estudar. Ao invés de perder HP, né, vida, ao entrar na tempestade, aparecerá uma barra de vida de tempestade. Caso essa barra zere, o jogador perde instantaneamente. Detalhe, você não consegue recuperar essa barra de vida, né? Ou seja, é uma parada realmente bem diferente. E por último, né, na questão de gameplay, não existem modos por tempo limitado. Isso aqui eu não sabia, manos. Que negócio absurdo. Nem o modo Arena lá na China, com exceção do modo Ano Novo Chinês, onde eles comemoram a virada do Ano Novo Lunar, né? O Ano Lunar, no caso, da China. Então tá aí, né, uma parada que muita coisa muda de fato na gameplay. Agora, microtransições. Isso aqui é um negócio muito louco também. Não é possível comprar V-Bucks na China. Jogadores ganham 400 V-Bucks grátis a cada 6 dias. Isso parece, né, uma parada muito boa, né? A gente ganhar V-Bucks de graça. Só que, manos, isso eu acho que é o principal motivo do prejuízo, tá ligado? Tipo a questão da gameplay, né? Claro que a galera acaba não jogando tanto assim, né? Porque são muitas mudanças que deixam o jogo bem mais chato e tudo mais. Só que essa parte aqui dos V-Bucks, obviamente, né, causa muito prejuízo, porque a galera simplesmente não compra V-Bucks, consegue de graça. Então é claro, né, que a Epic Games tem muito prejuízo lá na China. Ao atingir o nível 30, jogadores ganham, né, instantaneamente, ali, o passe de batalha. E não existe o sistema apoia um criador ou até mesmo o clube Fortnite na China. Cosméticos. Caveiras são ilegais na China. Acho que isso, né, é uma parada que muita gente deve saber. Devido a isso, né, muitas skins, mochilas e itens são modificados, né, para aparecerem mais asiáticas. Alguns chegam até a ficar mais ilegais e poderão ser estilos extras na versão normal do jogo. Isso eu também concordo. E Salve o Mundo. As carcaças do Salve o Mundo são literalmente caveiras com peles sendo usadas como carcaças. Por conta disso, na versão chinesa, ela sofre uma leve mudança visual. E na história do jogo também tem mudança, tá? A lore da versão chinesa é totalmente diferente da versão normal. A ilha é basicamente um campo de treinamento e todos os jogadores são hologramas. O HP, na verdade, é um medidor de bateria e a barra de vida da tempestade, né, que foi citada antes, é seu holograma perdendo sinal. Então, mano, está aí, né, todas as mudanças que esse usuário, né, encontrou lá no Fortnite chinês. Já quero agradecer ele, tá, o Twitter dele vai estar aqui na descrição do vídeo, já que ele reuniu, né, todas as informações certinhas aqui pra gente. E, mano, realmente é um negócio muito louco, né, pensar que o Fortnite na China causou prejuízo, né, nos últimos três anos, mas já deu pra entender o porquê causou prejuízo. A galera não pode jogar tantas horas por dia, né, já que tem avisos dentro do jogo, né, incentivando a galera a estudar, a quitar da partida e tudo mais. E, claro, né, tem a parte ali dos V-Bucks, que o pessoal lá não compra V-Bucks, ganha V-Bucks de graça. E o negócio que me surpreendeu é a questão da história do jogo, né, que lá também é totalmente diferente, o que deixa muito mais sem graça, né. Então tá aí, né, pra quem não sabia, né, esse é o motivo principal do Fortnite, né, da China estar sendo removido agora na metade do mês. É porque basicamente causou prejuízo, né, por conta de todas as mudanças que a Epic Games fez no jogo para se adequar aí às leis da China. Então, enfim, né, comenta a sua opinião a respeito desse assunto, né, acredito que muitos de vocês não sabiam dessas informações. E, galera, no vídeo de ontem, né, eu falei que o Graph G vai fazer o anúncio amanhã, né, durante uma live, né, de um personagem que ele gosta muito, que vai chegar no Fortnite, e aparentemente é a própria Jinx do LoL, tá? Porque, pelo jeito, ele deixou escapar a minha informação, né, numa live de hoje. Então, né, deixando eu entender que sim, amanhã, ele vai fazer o anúncio da Jinx, que eu também tinha falado ontem no vídeo, tá ligado, que ia chegar no Fortnite. Então, né, os dois assuntos meio que se uniram, né, à skin que o Graph G vai anunciar é a Jinx, beleza? Não é 100% confirmado, mas tudo indica que sim, então amanhã, né, eu vou confirmar 100% pra vocês qual skin ele vai estar anunciando aí pra gente. E já fique ligado, porque pode ser que a Jinx, se ela for anunciada, de fato, amanhã pelo Graph G, ela vai chegar amanhã mesmo na loja, amanhã à noite, tá? Então, se você curtir a Jinx, né, personagem e tudo mais, fique ligado aí já com seus V-Bucks preparados na conta. E, rapaziada, hoje o dono de Mostardão, né, que é o famoso aí membro da Epic, que adora dar spoiler pra comunidade, ele mudou o seu banner do Twitter colocando essa imagem. Além disso, ele também mudou o seu local, né, colocando Realidade Zero. Muito possivelmente, né, isso tem relação aí com o tema da próxima temporada, alguma coisa assim, né, o Mostardão sempre mete dessas. E a gente pode ver, né, que no canto direito ali aparece o Agente Jones, né, no centro ali da tela claramente tem o ponto zero. Então, ali tem o Agente Jones dando a entender, né, de volta a história dele, né, que ele deu uma leve sumida, né, nessa temporada, dá pra se dizer assim. Então, né, o Agente Jones voltando com tudo, né, aparecendo ele, o ponto zero. E, galera, vale lembrar vocês que tudo tá indicando que a próxima temporada vai ser o capítulo 3, tá? Tipo assim, a Epic Games já colocou no menu, né, já colocou no Clube Fortnite que vai ser a temporada 9, mas eles não iam entregar pra gente, né, de bandeja que ia ser o capítulo 3. Então, fiquem cientes, né, que mesmo tendo lá no menu, né, temporada 9, a próxima temporada já pode ser do próximo capítulo, tá? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou, então, né, das mudanças que a Epic Games fez no Fortnite da China. Realmente são muitas coisas diferentes, né, que agora o jogo vai deixar de existir, né, justamente por conta das mudanças que trouxem, né, prejuízo pra Epic Games durante todo esse tempo. Pra falar a verdade, acho que até que durou bastante, né, pra tá causando prejuízo. Ficou, né, 3 anos aí no ar, né, basicamente, foi bastante tempo. Mas, enfim, né, na metade do mês o Fortnite lá na China simplesmente vai deixar de existir. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado que aparentemente amanhã, né, vai ser anunciado pelo GFG skin da Jinx do LoL. E também, né, já pra ficar ciente que o Dono de Mostardão já começou a dar pistas aí pra gente do tema da próxima temporada ou quem sabe já do capítulo 3 do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!